Olá queridos irmãos e irmãs. Que, a paz, esteja com todos vocês. Amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, o fizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, narrações em vídeos, dos capítulos 1, ao 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto, criamos o grupo Orações dos Salmos, e estamos fazendo as leituras das orações dos salmos, dos capítulos 1, ao 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada orações, e também, saibam a interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos salmos 38, capítulos 38, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o salmo 38? Vejamos. Esse é chamado de salmo penitencial, porque nele Davi expressa tristeza por seu pecado, 38, versos 18. Ele declara que seu pecado causou problemas de saúde, 38, versos 1 ao 8, e o separou de Deus e de outros, causando extrema solidão, 38, versos 9 ao 14. Ele então confessa seu pecado e se arrepende, 38, versos 15 ao 22. As pessoas também perguntam. Qual foi o pecado de Davi nos salmos 38? Vejamos. Davi ficou abalado, angustiado e debilitado quando reconheceu sua culpa diante do Senhor. Os primeiros versos do salmo descrevem esse sofrimento como consequência do seu pecado. Não há parte sana a minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas com. Salmos 38 Vou ouvir. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sana a minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sana a minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como um mudo, que não abre a boca. Assim eu sou como o homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações do Espírito. Salmos 38, estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscrevam no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho maravilhoso. Deixem seus comentários. E se possível for, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.